Galera, na moral, vai dizer que esse lugar não é o sonho. Você sai da sua casa, vem andando aqui para baixo, tem uma escada com um portão. E você vai direto para a praia. Nada demais. Fala galera, beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom gente, como vocês estão vendo no título, hoje nós youtubers da mansão em Cancun decidimos fazer um amigo secreto. Eu, o Rezende, Ana Mosconi, a Bia e o irmão do Rezende decidimos fazer um amigo secreto. E não vai ser um amigo secreto, meus amigos. Vai ser um amigo secreto, só que só pode dar produtos da Apple. Meu Deus do céu, mano. Não vai ser uma brincadeira barata. Vocês estão ligados que Apple não é um pouco barato. Mas como faz muito tempo que a gente não faz isso, um amigo secreto, a gente decidimos participar dessa brincadeira. A gente vai selecionar os nomes. A gente vai separar vários nomes, botar no copo e balançar. Cada um pega o seu nome e cada canal vai estar gravando a sua visão. Então você pode passar no canal de todo mundo, da Ana Mosconi, da Bia, do Rezende. Todo mundo vai estar gravando a sua visão, do seu presente e da pessoa que vai pegar. Vai ser uma experiência muito top. Ainda mais porque a gente está em outro país. Vamos encontrar o pessoal lá para a gente fazer esse sorteio. Mas antes de mais nada, deixa muito like nesse vídeo. Clica muito no botão do gostei. Vocês estão ligados que me ajuda demais. E também se inscreve no canal porque a gente está fazendo um vídeo muito aqui nessa casa. Com essa vista maravilhosa. Cada coisa é legal. Muita trolagem. E depois daqui talvez a gente tenha um próximo destino. Eu acho que vocês até imaginam para onde eu vou depois. Se você imagina, coloca aqui nos comentários. Prontinho. Estamos aqui fora já. Vamos lá? Caraca, mano. É muito Black Mirror. É muito Black Mirror. Cara... A real, galera, é que esse potinho tem os nomes. Sim. Lembrando que todo mundo aqui está gravando a sua visão. E vai sair no canal de cada um. Porque a gente não vai mostrar o que a gente vai comprar. Exatamente. Vocês vão ter que assistir no vídeo de cada um o que ganhou. Exatamente. Então vamos lá. Você começa? Começa. Peguei aqui primeiro. Pega e vai longe e mostra quem você pegou. Tchau. Vai lá, Joãozão. Boa sorte. Se você pegou, avisa. Não vale dar presente. Tem que pegar de novo. É. Pode mostrar para o pessoal? Pode mostrar para o pessoal. Exatamente. Estou nervosa. Tchau, Ana. Tchau, gente. Está difícil. Peguei. Boa. Sobrou só o meu. Deixa eu vir aqui para o canto. Olha. Todo mundo está indo para longe. Que medo. O que eu vou pegar? Vou entrar na garagem da casa. Tirou. Tirou. Galera. Eu peguei? Eu mesmo? Vamos fazer de novo. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Então pega aí. Eu sou o primeiro. É. Não quero pegar eu de novo, mano. Peguei o nome. Vamos ver, mano. Beleza. Aqui é a pessoa que eu peguei. Parece que é combinado. Mas então... Olha. Cada um está em um canto. Olha. Mostrando o nome. Quem será? Eu acho que o Rezende me pegou. Olha. O meu deu certo, pessoal. O meu deu certo. Olha. Eu peguei uma pessoa que tem cabelo. Eu peguei uma pessoa que tem cabelo. Eu peguei uma pessoa que fala. Mentira. Olha. Tem um mudo no grupo, gente. Vamos para o Laísla. Laísla é onde tem a loja da Eva. Sim. E aí partiu. Olha. Só quero falar um negócio. Quem caiu meu nome não seja um monte de vaca não, tá? Olha. Eu também, hein? Olha. Eu estou precisando de um iPhone 500 GB, hein? 500 GB. Não quero mais nada, né? Eu preciso gravar muito vídeo. Então vamos lá, galera. Partiu. Olha. A gente está tão chique que o quê? Veio uma van buscar, gente. Uma van, gente. Uma van que o João comprou. Eu comprei. Não consigo nem falar. Está quente de marketing. Ele está comendo nuggets. Cadê o Rezende? Ficou falando tanto? Cadê ele? Cadê o Homem? Não é possível que ele foi fazer o Homem 2 agora. Claro. Cagão. Galera, acabamos de chegar aqui na Apple. Estamos aqui na frente da loja. Eu já estou de olho no meu presente aqui. Estou dando indicações. Então olhe bem no meu olho que eu estou olhando aqui. É um prazer. Vocês vão ficar sabendo já. Mas foi você que me pegou? Que doido. Esse cara é doido, velho. Enfim. Estamos aqui olhando. Tem muita coisa lá dentro. Eu não sei se essa loja é oficial da Apple, mas é uma revendedora. De qualquer jeito tem loja da Apple. De qualquer jeito tem produtos, velho. Galera, pronto. Eu tinha o presente comprado. Eu caprichei no presente. Eu espero no mínimo ganhar algo parecido, velho. Eu comprei um bagulho massa. Vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu não vou mostrar para vocês. Quem vai mostrar para vocês é a Bia. Que é ela que vai receber. Então vocês vão ter que ir lá no canal dela para assistir o que a Bia ganhou. Mas posso dizer. Eu mandei demais. E era uma coisa que a Bia estava querendo muito já. Ela sempre estava comentando, tá ligado? Então, enfim. Vamos chegar na casa agora. A gente vai trocar os presentes. E eu só quero ver o que eu vou ganhar, velho. Mara que seja algo top. Pelo menos perto do que eu comprei. Bom, galera. O Resende teve que fazer algumas coisas lá de um outro vídeo dele. E a gente decidiu ver como é aqui, ó. Se liga. Olha a vista do restaurante, velho. É legal. O lugar onde tem macarrão, carne. E o meu presentinho está aqui, ó. Galera, eu comprei algo caro, tá? Foi mais de mil reais. Então, assim... Não foi capinha de celular. Não foi nada disso, tá ligado? É um presente de mais de mil reais. Eu espero ganhar uma por mais ou menos assim, tá ligado? Olha a vista. Galera, se liga, velho. Está pronto, mano. Olha só esse prato que chique, mano. Prato. Macarrãozinho com queijo. Eu comendo. Comendo o quê? Macarrão de espinafre. Gente, fitness é assim, velho. Ah, tá bom. Olha só. Caramba. Mas isso não é, não. Isso é de boa. Ou não. Meu Deus. O que é isso? É o peixe? Só lamento um pouco. Ok. Obrigada. Mano, está muito bonito. Você pegou uma arma? É, então eu acho que era uma bazuca. Enfim, galera, é isso. Então vamos comer. A gente tem que ir para casa correndo para encontrar um presente para a gente entregar as presentes. Cara, dá uma dica aí de quem você pegou. Pegou um homem ou uma mulher? Pegou uma mulher. Então é a Ana. Peguei ela. Peguei ela. E cá estamos nós agora no meu quarto. E agora é o momento de trocar os presentes, galera. Sério? Já assim na cara dura? Mano, eu não fui. Eu não fui no meu presente. Eu gastei. Eu gastei. O meu foi mais de R$1.500. O meu foi mais de R$1.500. O meu foi? Não sei quanto foi, mas foi caro. É? Foi caro. Então... Então foi caro? Não foi caro? Eu também. É estranho essa sacoleta aqui. Mano, olha o tamanho dessa sacoleta. Essa sacoleta e essa sacoleta. Tomara que o Jonathan tenha me pego, velho. É o cara do Resende. É. É. Vai, a minha também, ó. Tomara, hein, velho. Tomara, velho. Olha o tamanho disso. Se bem que o AirPods é pequenininho, né? Vai que é um AirPods. Pode ser, né? Vai chorar. E vai chorar. Só eu. Certeza. Eu admiro bastante. Eu, eu, eu. É. Uma pessoa assim que... Ah, eu não tenho muito o que falar dessa pessoa. Uma pessoa que sempre foi parceira minha, né? Sempre foi assim, junto comigo. E eu tenho certeza que vai ser assim sempre. Porque a gente forma uma família muito bonita. E no caso é... Eeeeeeeee! Pegou o irmão! Caramba! Que sorte, mano! Para vocês ficarem sabendo o que é esse presente que eu estou dando... Vocês vão ter que ir lá no Tava do João. Ah, é. Você não vai abrir aqui, não. Você não vai abrir aqui. A gente vai separar depois, tá? Caramba! Esse é o meu amigo secreto na Brasileira. Irmão secreto, hein? Não vale esse, velho. Meu amigo secreto é uma pessoa muito carismática. Eita, carismática? A Ana é carismática pra caramba, velho. A pessoa tem canal no Youtube. É a Ana. Não, pera aí. Todo mundo tem aqui, pô. É uma pessoa que gosta de gastar bastante. Eita, velho. Todo mundo gosta de gastar. E uma pessoa que eu quero que lembre que eu estou sem carteira. E é o João García. Eu sou o gastador, velho. Não, pera aí, velho. Pode ser muita coisa aqui. Eu não vou ver agora. Obrigado, João. Estamos juntos. É nóis demais. Exatamente. Eu vou abrir daqui a pouco. Valeu, João. Eu gostei do carismático. Então vamos lá. Olha só. O meu amigo secreto ou a minha amiga secreta. Tem cabelo. É mesmo? É uma pessoa que eu gosto bastante. Vamos olhar um presente. Eu gosto de todos aqui. Certo? É uma pessoa que eu gosto bastante. E ela é... Eu já entreguei. É ela. Tem duas opções. Quem será? Quem você acha que é? Você acha que é você ou você acha que é a Biona? Eu estou sentindo... Vai, mãe de Ná. Eu estou sentindo que é a Biona. Eu não sei. Sou eu? Ela é a mãe de Ná porque ela é a Biona. É! Que lindo, João. Que lindo, João. Que lindo, João. Véi... Esse presente, véi... É muito legal, mano. É... Era algo que vocês queriam. É verdade, né? É um beijinho. Calma aí. Calma aí. Pera aí, Pedro. Ah, obrigada. É isso. Agora, eu quero saber de um negócio. Já foi quase todo mundo. Não saiu eu. Não saiu eu. Não saiu eu. Mas só tem uma... Pera, pera, pera. É um caminho. Calma aí. Não, você pode... André Life em duas ainda. Vai, Bia. Vai, Bia. Ou a minha amiga secreta, pode ser os dois, né? Aham. A pessoa que eu gosto demais é uma pessoa que... Não dá sabendo falar. A pessoa mesmo? É ruim, cara. Eu sou bem, cara. Você nunca tem a amiga secreta pra mim? Ah, eu sou mesmo. A pessoa que eu gosto demais. Que eu conheço há pouco tempo. Mas eu gosto muito. E a outra. Amém. É, 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 é. É que eu fiz a chance. Não sabe se eu conheci há pouco tempo. Não vai saber. Amiga. Amiga. Eu te tirei. Eu te tirei. Eu te tirei. Que fofo. Eu não vou sentir. Agora, mano. O meu amigo secreto. Não tem mais segredo. Não tem mais segredo. Não, mas deixa ela falar, velho. Deixa ela falar. Vem de você. Deixa ela falar pra lá. É, tem emoção. É uma pessoa que eu admiro muito. Ah. É uma pessoa que além de ser meu amigo, ele é meu cunhado. Eita. É uma pessoa que eu gosto demais. E que eu quero ter comigo pro resto da vida. Que fofo. Que fofo. Olha. Olha. É grande, mano. Pesado. Pode ser um iPhone novo. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Gente, agora vai cada um pra um cômodo. Aham. E mostra o seu presente pro seu público. Pra galera que tá assistindo o seu vídeo. E aí, gente. Vocês vão ver o que cada um deu pro outro. É. Tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Só que vocês... Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Galera. Olha só. Vocês vão ter que ir lá no canal da Bia. Pra vocês poderem ver o que eu dei pra ela. Só que eu juro pra vocês que foi um presente que realmente compensa. Foi um presente legal. Mas assim, velho. Eu não vou abrir o meu presente aqui no quarto. Que tá escuro e bagunçado. Eu vou ir num lugar bonito. Pera aí. Aí, galera. Prontinho. Já que eu tô aqui fora, no lugar mais bonito e arejado. A gente vai abrir o nosso presente aqui agora. Olha só. Eu falei pra vocês que eu investi uma grana no presente que eu comprei pra Bia. Que foi a minha amiga secreta. Além de minha amiga secreta. Minha crush. Obrigado. Então assim, eu resolvi dar um presente pra ela. Eu espero que o João tenha caprichado no presente também. Apesar de que o seguinte, galera. Eu já praticamente tenho tudo da Apple. Eu já tenho o melhor iPhone. Eu já tenho o AirPods. Eu já tenho o Apple Watch. Eu já tenho o MacBook. Eu já tenho praticamente tudo da Apple. Então só tem uma coisa que realmente eu tava precisando. Que era uma capinha de iPhone, velho. Por quê? Porque essa capinha que eu tô usando aqui agora, ela não é original. Quando eu comprei o meu iPhone, eu comprei no lançamento. Eu tenho um iPhone 12 Pro Max. Quando eu comprei ele, eu comprei no lançamento. Então não tinha saído capinha ainda, tá ligado? Faz muito tempo. E eu não tinha uma capinha original até agora. E a capinha original, querendo ou não, é bastante cara. Então eu acho que é uma capinha. Por quê? Porque ela é uma sacolinha pequena. E só de ver aqui por cima, eu já acho que é uma capinha. Mas enfim. Vamos abrir agora então? Partiu. E 3, 2, 1... Caramba, velho. Uma capinha original, mano. Eu tava precisando muito disso, galera. Vocês não tem noção. Olha só quando ele pagou, gente. R$1.299. Caramba, velho. É dinheiro, mano. Aí, João. Muito obrigado, velho. Na moral mesmo, eu tava precisando demais de uma capinha original. Já já vou experimentar ela. A minha capinha já tava muito ferrada. Eu tô desgastada de tanto que eu derrubei meu telefone. De verdade, velho. Acertou no presente. Ele acertou, galera. Ele podia ter me dado um Macbook. Podia ter me dado um Apple Watch. Podia ter me dado um iPhone. Só que eu já tenho tudo isso. Uma coisa que eu realmente tava precisando era a capinha. Eu acho que ele talvez deve ter visto que eu realmente tava precisando de uma capinha. E eu acho que se ele tivesse tido me dado alguma coisa muito mais cara, não faria tanto sentido quanto a capinha. Porque eu realmente tava precisando. Então valeu, João. Obrigado mesmo pelo presente, velho. Muito, muito top. E eu com certeza vou usar demais. É isso. Tamo junto. Mas enfim, galera. Esse foi o vídeo. Esse foi nosso amigo secreto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais, quiserem mais amigo secreto de outros produtos. Por exemplo, amigo secreto da Samsung. Amigo secreto de qualquer marca. Comenta aqui embaixo que a gente vai estar vendo. Porque a gente vai estar fazendo muitos vídeos para vocês. Fechou? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal. A gente está compartilhando a 10 milhões de inscritos. E também clicar muito no botão do gostei que me ajuda demais. É isso aí, gente. Tamo junto. Valeu. E até amanhã. Tchau. Dois vídeos por dia. Meio dia e sete horas da noite. Beijo. Tchau. Tchau.